Fala pessoal, tudo bem com vocês? Este vídeo vai ser um tutorial de como mandar dinheiro para o exterior. É isso mesmo, como pegar dinheiro em reais e mandar para a Avni lá no exterior e também fazer o câmbio convertendo em dólares. Então, se você quer aprender a investir no exterior, fiquem ligados que vou mostrar um tutorial muito legal neste vídeo. Se você gosta deste tipo de conteúdo, o meu nome é Bruno e neste canal conversamos sobre finanças, organização financeira e investimentos. Peço que dê o like, se inscreva no canal e ative as notificações, vai ajudar muito. Bora lá então para o conteúdo deste vídeo. Estamos aqui no nosso Instagram, investe__dicas. Aqui, estes dias postamos um conteúdo bem bacana, que diz o seguinte, alguém mais dolarizando patrimônio neste momento de guerra entre Rússia e Ucrânia? É isso mesmo, estamos num momento de grande tensão mundial em que a Rússia está invadindo a Ucrânia, travando uma guerra lá na Europa. Então, neste momento, é muito importante você dolarizar o seu patrimônio e investir no exterior, pois uma carteira diversificada deve ter um patrimônio dolarizado com foco em moeda forte, pois o dólar é uma moeda muito forte que vai ajudar a equilibrar o seu patrimônio, protegendo ele de momentos de crises. Vamos passar aqui, ó. Nesta parte, fizemos a nossa remessa para o exterior. Mandamos R$4.000 daqui de uma conta no Brasil, de um banco brasileiro, lá para a Avni e depois fizemos a conversão do câmbio para dólar. Então, vamos mostrar na prática como mandar dinheiro para a Avni. Já estou aqui na nossa conta da Avni. Primeiro, vocês precisam abrir uma conta na Avni e mandar a sua documentação. Após tudo certinho, vocês terão acesso a esta parte aqui, e aqui vocês já conseguirão ver. Aqui está a parte do nosso portfólio. Temos aqui US$2.980 aproximadamente, tendo que US$1.975 alocados em ETFs, em ações não temos nada. Abaixo aqui temos o saldo nosso em dólar disponível para comprar, US$1.000 aproximadamente. Para vocês fazerem um depósito aqui na Avni, é muito fácil. Vocês clicam aqui, nesta parte de depósito. Vai abrir esta imagem aqui. A transferência financeira para sua conta Avni deve ser realizada via TED com os dados abaixo. Por meio desse banco, PECS, agência, conta corrente, cliente, Avni, meios de pagamento, CNPJ, chave PIX. Aqui então vocês fazem o PIX ou a sua transferência eletrônica. Vou dar uma pausa no vídeo e vou fazer a transferência aqui. Prontinho galera, já fiz a transferência. Vamos ver se o dinheiro já caiu. Lembrando o seguinte, esta parte aqui é muito importante. Lembramos que toda transferência de recursos para a conta Avni deverá partir necessariamente de uma conta bancária registrada no mesmo CPF do titular da conta. Então, se você irá abrir uma conta no seu CPF, a sua transferência transferência deverá partir do mesmo CPF. Não pode partir do CPF de outra pessoa. Isso é muito importante, galera. Olhando aqui, na parte de saldos. Vamos atualizar. Atualizando aqui, vocês já podem ver que o dinheiro já caiu. Fiz uma transferência, um PIX, no valor de R$100,00 a título de exemplo para mostrar para vocês. Então, o dinheiro já caiu aqui e está aqui por meio deste banco, BEX, e está aqui livre para uso, R$100,00. Agora, vamos fazer o câmbio. É muito fácil. Vocês podem clicar aqui nessa parte de câmbio. Agora, apareceu que tipo de câmbio você quer fazer. Então, é de reais para dólar. Clico aqui em continuar. Já abriu aqui. Para qual conta você quer enviar o dinheiro? Para a conta de investimentos. Clico em continuar. Qual o motivo do seu câmbio? Vou clicar aqui em investimentos em ETF. Continuar. Apareceu aqui. Para quando você precisa e qual valor em real você quer enviar. Se você fizer o câmbio instantâneo, R$1,00 corresponderá a R$5,28,00. Agora, se você fizer o câmbio para quarta-feira, seu dinheiro estará disponível em 2 de março e R$1,00 corresponderá a R$5,25,00. Nessa parte aqui, está mais barato. Não preciso do dinheiro para hoje. Então, vou fazer para quarta-feira todo o valor. R$100,00. Aqui, do lado direito, vocês conseguem ver. De real para dólar. Destinado a investimentos em ETF. Prazo quarta-feira. Valor efetivo R$100,00. A taxa de IOF, uma porcentagem de 0,38%. R$0,38. O valor total em reais, R$99,62. Devido ao IOF e a porcentagem, você vai receber R$18,94. Então, este valor aqui é o que eu vou receber em dólares na conta. Confirmar o envio. Prontinho. Obrigado, seu câmbio foi solicitado. Então, é isso, galera. É muito fácil fazer o câmbio aqui na Evelyn. Vocês podem ver aqui que o saldo total está em R$1023,75. Só que o livre para uso somente está R$104,81. Devido ao fato de que os R$18,00 e pouco, somente irá cair na quarta-feira. Somente quarta-feira que eu vou poder usar o dinheiro do câmbio que eu fiz hoje. Então, o saldo total aqui para câmbio já está zerado. Então, galera. Era isso que eu queria trazer no conteúdo deste vídeo. Como mandar dinheiro para a Evelyn e fazer a conversão e no câmbio de reais para dólares. É muito fácil. Se você gostou, não esquece não, dê o like aí, se inscreva no canal e ative as notificações. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!